E aí pessoal aqui fala é o Stroller e sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez tem uma tem um homem na minha janela não sai doutor e dessa vez estou com mais um episódio de Simpsons que no último episódio tinha parado porque tinha pegar um monte de moeda e eu não aguento pegar a moeda nesse jogo que é muito tedioso eu fiquei uns dois dias perdendo moeda porque eu não vou ficar perdendo moeda direto e tem outro cara na janela ali tá de zoa olha o Simpsons é o homem tá dormindo ali uma pressa na janela tá bom né e eu consegui essas 500 moedas espero que seja 500 moedas mesmo e vamos lá resumir jogo com essa missão não sei se eu faço só essa missão ou mais uma missão eu não sei quantas missões ainda falta para o apu completar a margem ali tá no hospital parece que tá ganhando nem não sei nesse jornal bem louco ali mas de boa vamos lá estamos aqui tem para falar com o doutor no último episódio a gente tinha salvado nossos filhos então assim um bagulho de dinheiro aqui eu nem tinha visto que droga agora temos 518 tá ótimo fala com ele encerra a missão e para contar a missão é necessário o carro de construção do homer tem que ir no estacionamento do hospital comprar o carro de construção vamos ali comprar então vai apu corre corre por cadê o estacionamento aqui né o homer tá aqui vamos comprar o carro de construção é esse carro de serviço é só isso tem nossa mas esse carro é fantástico 500 moedas vão gastar nossas 500 moedas sobrou 18 moedinhas mas de boa vamos ver oito é demais bata na van do chão e colete as faldas antes de acabar então essa missão é para contar faldas para os bebês do apu entre no seu veículo cadê meu veículo nossa que foda bate bate no carro do cara e aí a foda é foda é foda bate para foda essas missões o carro engana muito mano olha isso que sacana sai sai Vamos lá, ainda bem tem esse atalho aqui. Nossa, tô levando um banco. É, tô levando um banco pra me sentar também. Aí, ó, o banco não sai de mim. Peraí, Flauda. Volta... Sete Flauda. Flauda. Ah, bati na parede. Meu carro vai explodir daqui a pouco. Deu. Flauda. Falta cinco Flaudas e trinta segundos. Ah, ele deixou uma Flauda no caminho, mas deixou um caminho tão ruim. Cadê? Tem vinte segundos? Não acredito. Porcaria. Vai, bate nele. Boa. Ih, vai dar Hit 1 ainda. Bem, tem dinheiro pra pagar essa polícia. Falta quinze segundos, três Flaudas. Ih, deu Hit 1 pra mim. Ah, não. Ah, não. Isso não é bom pra minha inscrição. Ah, eu tô uma Flauda. Ah, aí, consegui. Bora. Tem que dirigir até o hospital. Vai até o hospital, tem polícia atrás de mim. Nossa, em dois segundos eu consegui. Fala com o doutor. Fala com o doutor rapidão. Ah, sai polícia. Nossa, a polícia atrapalou o doutor. Não. Uma missão. Você levanta, doutor. É, dança, dança, p***. Dança. Dança, dança que é bom. Aí, levantou. Fala com o doutor. Pular. Missão complete. E completando essa missão. Eu vou fazer mais uma missão então. Vamos ver. Tem que dirigir até o Crush Bugers. Aqueles Bugers. Ai. Tem medo. E tem uma missão aqui embaixo. Mas essa missão acho que deve ser secundária. Vamos lá no Crush Bugers. Vamos lá no Crush Bugers. Quem colocou isso aqui? Isso não faz sentido. Não faz sentido. Vamos pegar um atalho. Eu sou muito atalheiro. Nossa, eu passei direto. Bosta. Tem mais uma... Ah, deixa eu ficar aqui. Onde é esse Crush Bugers? Olha, tem mais um bagulho aqui, ó. Opa, peguei. Eu vou pegar umas moedas pra... Ah, Crush. Olha esse sapato de... Prancha do Crush. Vamos ver. Iniciar missão. Você precisa de um disfarce. Compre a roupa americana de Afunovar Dumont. Ou um departamento de veículo por 425 moedas. Mano. Esse jogo. Só quer moeda. Ele não quer gameplay. Ele quer moeda. Moeda. É sempre moeda. Moeda. Isso aqui é moeda. Ah, eu vou dividir mais um pouco esse carro que eu gostei desse carro. E enquanto isso eu vou despedindo do vídeo. Eu vou fazer um vídeo... Um vídeo... Uma missão por episódio. Porque esse jogo é muito moedista. Ele só quer moeda, moeda, moeda. Eu vou pegar uma moedinha aqui, ó. Eu tenho consegui 425 moedas. Mas no próximo episódio eu já tenho essas 425 moedas. E já faço todas as missões. Porque eu acho que com certeza não vai ter mais precisão de pegar moeda nenhuma. Então daí eu já vou terminar no próximo episódio as missões do Alpuk. Falta pouco. Não deve faltar umas 2 ou 3. E já para pegar o próximo personagem. Que eu estou curioso para saber quem vai ser próximo personagem. Ou vai repetir algum personagem, será? Então pessoal, se gostou, deixe um like, um favorito. Escreva no comentário o que você está achando da série de Os Simpsons. Que está bem longa, quer dizer. E eu vou deixar aí no comentário, na descrição, no meu Twitter, na minha página no Facebook. Curta, siga lá. Me ajude a aumentar o meu público aqui do canal. E cada vez mais crescer com a ajuda de vocês. Então até a próxima pessoal. Fala. Fala.